Bom dia Imperatriz, bom dia São Miguel, Bico do Papagaio. Nós vamos conversar com uma pessoa ilustre aqui, o seu José Nunes Pachão. Mas aqui no São Miguel você só conhece como seu Calixto. José do Calixto. José Calixto, é? Sim. Seu Calixto, o senhor veio pra cá em que ano? E de qual cidade do Maranhão o senhor veio? Nós viemos da cidade de Colina, nós viemos no ano de 1952. 52, né? 52. Qual foi o transporte que vocês usaram pra vir pra cá? Foi os pés. E os jumentos? E os jumentos, cavalo, burro. E quando chegou no Rio de Alcantiz pra atravessar, como é que foi? Não tinha balsa, né? Não tinha balsa, não. Não tinha balsa nem motor. Nós atravessamos os jumentos em canoa e os animais grandes atravessaram na dama. Mas não perdeu nenhum animal, não? Perdeu, não. Saiu tudo vivo. Mas eu ouvi dizer que teve um jumento que desceu de água abaixo e foi achar ele lá no Ibirau? Mas isso aí já foi de outra vez. Ah, de outra viagem. Um primo meu foi lá buscar a mãe dele. Lá em Colina. Aí quando ia atravessando pra lá, ia levando os jumentos, viu? Aí marraram os jumentos na canoa e o jumento desperdiou. Aí ele caiu com os jumentos dentro da água. Ele quase morreu. Foi mesmo? Ele quase morreu também, porque ele tava com o cabelo arrado no braço. Aí sempre ele desatou e o jumento morreu. O senhor me disse até que o Rio era mais estreito, né? O Rio era mais estreito, porque a rebanceira era muito alta. Tinha muita mata, né? Tinha muita mata, de um lado e do outro. Aí hoje o Rio não tem mais mata, né? Hoje o Rio, a rebanceira quebrou, virou toda areia. Virou praia. Virou praia, porque o Rio... Por raso. O Rio aí, ele não tinha areia, ele não tinha pedra e burro. É, né? Era pedra. Tá certo. Aí vocês chegaram aqui no São Miguel, tudo era mata. Não tinha casa, não. Nós chegamos, chegamos na Imperatriz no dia 13 de novembro de 52. Foi, né? Aí no dia 14 nós estivéssemos indo pra cá. Foi o dia que nós chegamos aqui no São Miguel. E aqui? Quando chegou, encontrou o quê? Nós chegamos aqui, tinha nove barracos. Não era nem casa, era barraquinhos caçadores. É, né? Era só que tinha mata. Onde está aqui, para gatinho, só era mata. Era vareda, né? Era só vareda. De jeito de andar de pé, não era nem... É, né? Era só galinho-feiro que atravessava aí no rumo do Pará. Certo. Castanheira. Certo. E atravessava o Pará e ia de pé. Certo.